Alguém tem placa pra doar? Eu não tenho placa mais. Tinha alguém com uma caixa no time não? É. Ataque de precisão. Os caras estão dentro da área. Os caras estão na parte alta ali. O sniper é lá na frente. Pô, meu deus. Corre galera, corte. Equipe eliminada. Alguém tem placa? Tem um time em cima do prédio aqui, em cima do galpão. Tem um time no galpão ali. Alguém tem placa? Tem placa. Achei uma. Tem aí Ivan, placa pro bar? Tem, tem, toma. Só tem uma, tá faltando ainda? Tá faltando ainda. Valeu. Valeu. Eu tenho aqui. Tem gente em cima do treventão ali ó. Ó, sai. Passamos lá. Peraí, agora tá recarregado, peraí. Tô recarregado já. Mostra. Mostra. Vou dar um machucado aqui. Ó, o cara lá. O cara lá. Tô passando prédio. Eu vi. Eu vi. Ah, eu to tirarei ele aqui. Chega lá. Vem que ir lá, de lá, tá? vai lá vai eles ó, o gás tá vindo ai, acho que eu saio pelo fim do lado, ó, o gás tá vindo por baixo aqui galera, bora, bora, vamos nascer aqui ó, o gás vai ficar no buraco ai depois hein, tá, tá, vamos ficar na hora abaixo ai depois, foi nesse, ai tem gente ai, tem gente ai, tem gente ai, olha o cara ali ó, olha o cara ali ó, aqui ó no loadout tem gente no loadout ó, um cara aqui, não consegui ver, joe fica atento ai do nosso lado, ai tem gente ai, obrigatoriamente oi? olha lá um cara ai na frente ó, os cara estão lá na frente, os cara que fazem o que eles vão pra ponte, o cara não tá ai ó, calma, 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 ai ó, estamos matando, nossa foi pra gente, a gente tava jogando na água velho, joe, 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 tá me dando, joe, tá me dando, tá me dando, joe, deixa o start de ir pra lá, e a gente pode pegar ele do que ó, tá vindo aqui joe, me ajuda aqui ó, vamos ter assistido aqui, vem pro vídeo, alguém tem munição pra me dar, alguém tem munição pra me dar, alguém tem munição pra me dar, viu 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 que com esse, de que? ah, me derrubou, fode lá, fode lá galera, cê com medo de esperar, cê com medo de mais, não O cara tem esperado. Voltei e matei o cara. Pronto. Boa. Agora não tem placa. Boa, boa, boa. E não tem placa. Oh, de sangue. O Moacir tá bem posicionado ali. Mas não tem munição, não tem munição. Os caras tão vindo aí de trás. De que, Moacir? Olha lá, ó. AR. Nossa, que buscada no ar. Ah, não tá mal. Aqui é a caixa de munição aqui, Moacir. Os caras tão na água, galera. Os caras tão na água. Eu acredito, eu acredito. Calma que o Gato pode voltar. Ah, como é que a gente vai ter aquilo na água? Vai ter jeito. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui. O que vai dar? Ele vai ter pistola. A pistola tem vantagem. É, e o Gato deve voltar também, viu? Putz, chegaram. Ah, outra água. Já voltou. O cara tá na água, é. O cara tá na água, hein? Aqui, ó. Morreu afogado. Morreu afogado. Vocês contra mim. Vocês contra mim. É melhor ir pra zona segura fora. Pô, a dendada é foda, hein? É. Aí, ó, mostra. Morreu afogado. Não dá, não. Calma. Três contra mim. Morreu afogado. Não dá nem pra nada. O Messi morreu afogado na frente. Deu, hein? Deu, hein? Eu quero ir afogado. Mas que esse cara tava, ele morreu, bicho? É, eu tinha máfia dourada que eu comprei lá atrás, cara. Bem vindo da máfia dourada. Uma vitória fótica. Deu, é só um muelhado, mano. Eu sei que esse muelhado, cê. Eu sei que esse muelhado, cê. Ah, é. Tudo muelhado. Ó. É, é, velho. Muito verdade. Boa. Boa. Deu demais. Tudo regaçado, velho. Tudo lá. É, velho. Só fico matando cê lá, velho. É, velho.